Tantas juras e promessas Julguem ser a pessoa certa Não sei como me deixem levar E nas tuas mais belas frases Encontrei a minha paz, tu sabes Se eu soubesse que era assim Não me deixava enganar Eu falhei Eu te amei O nosso plano deu errado Cometi o meu maior pecado Me entreguei Me deixei Levar nessas tuas conversas E se acreditei e foi só Por te amar Por te amar Te entreguei a minha vida Por pensar que eras só minha Vou deixar Vou deixar Deixar o nosso amor de lado Para esquecer nosso passado Foi só por te amar Foi só por te amar No fundo só te quero esquecer Então vou deixar Se ganhar é perder Mas por mais que eu queira seguir em frente Há uma voz que me chama E que se apodera da minha mente Que me diz para lutar por ti E que me diz para te deixar ir Que me diz para seguir o coração O meu coração diz que sim Mas a minha mente diz que não Notável Como a vida sorria para nós A tua música favorita era o som da minha voz Mas sei que tudo muda E nem tudo dura para sempre Vou deixar Chegou a hora de seguir em frente Por te amar Por te amar Te entreguei a minha vida Por pensar que eras só minha Vou deixar Vou deixar Deixar o nosso amor de lado Para esquecer nosso passado Foi só por te amar Por te amar Deixar Vou deixar Por te amar Te entreguei a minha vida Por pensar que eras só minha Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou deixar Deixar o nosso amor de lado Para esquecer nosso passado Foi só por te amar Foi só por te amar Oh, no Oh, no Oh, no